E aí torcedor verde, acabo de trazer mais uma notícia fresquinha do nosso verdão, e se você quer ficar ligado em tudo o que acontece no Palmeiras, já se inscreva nesse canal que eu te atualizo todos os dias. Muitos acontecimentos marcaram o ano de 2022 para o futebol. Um dos principais foi a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, após a derrota por 4 a 2 nas penalidades depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal. Comandada pelo técnico Tite, a seleção novamente sucumbiu nesta fase do Mundial. O fato não foi esquecido pelo ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Em recado para comemorar o ano novo, Nobre fez questão de comentar a decepcionante participação do Brasil no Mundial do Qatar e alfinetou o Tite por, segundo ele, ignorar o sucesso do Palmeiras. Vale ressaltar que, do elenco do verdão, apenas o goleiro Everton foi convocado. Outro detalhe que pensei e não nego que achei triste, mais merecido foi ver uma seleção brasileira ignorar completamente o sucesso e a força do Palmeiras e ter sucumbido pateticamente nas duas últimas Copas do Mundo, escreveu Paulo Nobre em sua conta no Instagram. O Everton, inclusive, foi reserva na campanha e só atuou nos minutos finais contra a Coreia do Sul, nas oitavas. Paulo Nobre já vinha sendo crítico da falta de oportunidades dos jogadores do Palmeiras. No começo de dezembro, o ex-mandatário do Verdão já cutucou a seleção brasileira por conta desse tema. Vale ressaltar que a não-convocação de Dudu e Gustavo Scarpa, por exemplo, foi alvo de debates entre os torcedores. Será que um time que venceu, nos últimos oito anos, nove títulos relevantes a dois paulistões, duas Copas do Brasil, três brasileirões e dois libertadores da América, não tinha nenhum jogador, de linha, com capacidade de ajudar a seleção brasileira? Se o time não tem ninguém de especial, como consegue ser campeão tantas vezes seguidas, escreveu Nobre na época. Essa foi a notícia de hoje. Você gostaria que a gestão do Paulo Nobre? Como sempre quero saber sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal e deixe seu like pra não perder os próximos vídeos. Até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus